E chegou a hora de eu trazer pra você a lista atualizada dos melhores celulares até R$ 1.200 pra você comprar em 2022. E olha, veja o vídeo até o final com calma, porque tem um entre eles que pra mim é fenomenal, é a melhor opção e eu vou contar ao longo do vídeo, então bora lá. Uma coisa importante para se dizer que os preços dos celulares, eles ficam sempre mudando, então possa ser que dependendo do momento em que você estiver vendo este vídeo, o preço esteja diferente. Quem saiba esteja até mais barato do que R$ 1.200, mas possa acabar acontecendo, está um pouquinho mais caro também, então leve isso em consideração. Vai ser a minha opinião de celulares e eu quero aqui começar falando sobre o Galaxy A22. É um celular muito interessante pela proposta de preço que a Samsung trouxe. Ele vem com 128 GB de armazenamento. É um armazenamento muito bom nessa faixa de preço, sem contar também que ele tem uma tela de 6.4 polegadas, na resolução HD+, e é uma tela do tipo Super AMOLED. Se você não sabe que é tela Super AMOLED, fica tranquilo. A tela Super AMOLED é o seguinte, quando bate uma luz do sol, dependendo do celular que você tenha, muitas vezes você tem que olhar com a mão em cima dele pra conseguir enxergar alguma coisa. Uma tela Super AMOLED evita isso, ela traz uma experiência melhor com brilho, com contraste e com certeza se você nunca utilizou, você vai notar grande diferença. Sem contar também que é uma tela de 90 Hz, algo muito bom porque tem uma velocidade maior do que o comum nesta faixa de preço, trazendo melhor experiência em vídeos, em jogos e até na usabilidade do dia a dia. O seu processador é o Helio G80 da MediaTek, que está presente em muitos outros celulares mais caros que o Galaxy A22. A sua memória é de 4 GB e na AnTuTu a pontuação foi de 203.126 pontos, um ponto legal pelo celular nesta faixa de preço. O seu sistema operacional é o Android 11, o que é bem legal porque estamos falando de um Android mais atualizado do momento, ajudando a você ter mais segurança e aplicativos atualizados com este sistema operacional. Já em suas câmeras, nós temos um conjunto muito bom aqui de câmera traseira, sendo a sua câmera principal de 48 megapixels, a sua câmera grande-angular de 8 megapixels, sua câmera macro e seu sensor de profundidade, aquele que ajuda você a conseguir tirar foto em desfoque de 2 megapixels. Já aqui na sua câmera frontal, temos uma câmera de 13 megapixels, um conjunto bom pela proposta e preço do celular. Ele grava em Full HD, tanto na câmera traseira como também na câmera frontal. Se você quiser ter mais detalhes com relação à qualidade de câmera, eu já fiz teste de câmera dele, vou deixar também o link na descrição caso você interesse de ter mais informação a respeito. Ele tem a tecnologia 4G presente e a sua bateria é de 5.000 mAh. É uma bateria excelente. Com uma bateria desta, você consegue utilizar o celular por um dia inteiro sem problemas no uso moderado, com uso intenso em torno de 12 a 14 horas e se for bem leve, até dura dois dias. A sua parte de gavetas de chips, onde você consegue colocar os chips das operadoras, ele tem dois espaços, sendo que os dois espaços é exclusivo para a parte de chip e um espaço dedicado para um cartão de memória microSD. Não precisamos sacrificar uma área do chip para você colocar o seu cartão de memória microSD. Mais um ponto que você tem que levar em consideração é que ele não tem a proteção Gorilla Glass. A proteção Gorilla Glass é uma película de vidro que é colocada no celular para ajudar a evitar arranhões e também quando ocorre queiras acidentais, ele não seja danificado. O segundo celular, na minha opinião, seria esse aqui, o Galaxy M22. Ele é muito semelhante ao Galaxy A22, que eu acabei aqui de mencionar as características para você, só que com um detalhe interessante a mais, mesmo que a faixa de preço seja semelhante. Ele traz a possibilidade de carregamento de 25 watts, ou seja, é uma possibilidade de carregamento mais rápido para que você, caso tenha um cabo e um adaptador que forneça essa quantidade de energia, ele suporta e ajuda o carregamento a ser mais veloz. Fazendo esta ser a maior diferença, junto com o seu design, entre o Galaxy A22 e o Galaxy M22. De restante, as configurações são as mesmas, então é uma opção também bem legal para você ficar de olho quando estiver procurando nessa faixa de preço. E o próximo celular da lista, ele foi lançado recentemente, e olha, ele é a melhor opção da lista, na minha opinião, embora você tenha que ver até o final para entender alguns pontos interessantes dos outros celulares. Eu estou falando aqui do Poco M4 Pro 5G. Só pelo nome dele você já viu um grande diferencial, que é a tecnologia 5G presente num celular nesta faixa de preço. Embora ele não esteja em alta tecnologia 5G aqui no Brasil, daqui a um tempo ela vai se tornar, e não é só por conta disso que ele é uma excelente opção. Ele vem com uma tela de 6.6 polegadas. É a maior tela dos celulares que eu trouxe aqui na lista, só que ela é do tipo IPS LCD, então é uma qualidade de tela inferior ao do Galaxy A22 e M22. Não que isso seja um problema, porque aqui nós temos uma resolução Full HD+. A velocidade da sua tela também é de 90 Hz, e a sua impressão digital é no botão. O seu processador é o Dimensity 810. E aqui é um outro ponto para você ficar de olho e ver quão potente este celular é por esta faixa de preço. Só para você ter uma noção, o Dimensity 810 é o mesmo processador que está presente no Redmi Note 11. Celular este que é bem mais caro do que o Poco M4 Pro. E você consegue ter este poder de fogo, esta potência para o seu celular não ficar travando, numa faixa de preço bem mais baixa. Na AnTuTu, a sua pontuação foi de 357.696 pontos. Você percebe a diferença do poder, a potência que ele tem comparado ao Galaxy A22 e M22 que eu acabei de mencionar. Nós temos aqui mais de 150 mil pontos a mais, ou seja, um desempenho de mais de 70% a mais do que os outros celulares no seu processador. Ele vem com o Android 11 de fábrica que trabalha na MIUI 12.5. O seu conjunto de câmera é um pouco mais limitado comparado aos modelos da Samsung. Aqui nós temos uma câmera principal na traseira de 50 megapixels, uma câmera grande-angular de 8 megapixels. Já na sua câmera frontal, temos 16 megapixels e ele consegue gravar em Full HD, tanto na frontal e na traseira, mas na traseira a 60 fps, enquanto aqui na frontal a 30 fps. A sua memória RAM é de 4 GB, mas na verdade você consegue comprar opções de 4 GB e outras de 128 GB. Mas por R$ 1.200, você vai encontrar normalmente os modelos com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Porém, eu te indico a fazer parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e do Telegram. Lá eu sempre solto lançamentos e também excelentes preços, vale a pena você conferir. E continuando sobre o Poco M4 Pro 5G, nós temos aqui uma bateria de 5.000 mAh, como os outros celulares. A sua área de chips, as suas gavetas, diferente do Galaxy M22 e A22, tem espaço para dois chips. Mais um deles tem que ser sacrificado para você colocar um cartão de memória microSD, caso deseje. E diferente dos outros também, nós temos aqui sim a proteção Gorilla Glass, o Gorilla Glass 3, ajudando a evitar arranhões em seu celular e caso ocorra uma queda acidental, que ele não seja danificado. Agora, o próximo da lista é esse aqui, Redmi 10. Pois é, mais um celular da Xiaomi que não pode faltar. Ele vem com uma tela de 6.5 polegadas, do tipo IPS LCD, como o Poco M4 Pro 5G, também na resolução Full HD+. A sua velocidade também é de 90 Hz. Não precisa se preocupar então com velocidade com nenhum dos celulares mencionados até o momento. O seu processador é o Helio G88 da MediaTek, é um processador mais poderoso do que do Galaxy A22 e M22 que eu trouxe ao longo do vídeo. Existem também versões de 4 GB e versões de 6 GB, como também de armazenamento de 64 GB e armazenamento de 128 GB. Mas, diferente do Poco M4 Pro 5G, você consegue encontrar a versão de 6 GB de memória RAM e armazenamento de 128 GB na casa dos 1.200 reais. Eu, particularmente, comprei ele por 1.058, consegui uma boa promoção e com isso eu comprei ele próximo aos 1.200 reais. Lembrando que tanto o Poco M4 Pro 5G como o Redmi 10, esses valores serão disponíveis apenas para você importar através da AliExpress, Banggood, vou deixar o link na descrição para você dar uma olhada. Então, possa acabar acontecendo de ter taxa, né? Você tem que pagar um pouco de imposto, como eu acabei pagando aqui no Redmi 10. Eu paguei em torno de 250 reais, então continuei na casa dos 1.200, quase 1.300. Mas, se eu pegasse a opção de 64 GB e 4 GB de memória RAM, eu teria aí, realmente, nos 1.200, porque estava na casa os 900 reais. Na AnTuTu, a sua pontuação bateu 255.939 pontos, mostrando que sim, ele é mais poderoso do que o Galaxy A22 e do Galaxy M22. Seu sistema operacional também é um Android 11 de fábrica, trabalhando na MIUI 12.5. Já aqui nos seus conjuntos de câmeras, temos mais câmeras do que o Poco M4 Pro 5G. Temos uma câmera traseira de 50 megapixels, uma câmera grande-angular de 8, uma câmera macro e o seu sensor de profundidade de 2 megapixels. Já aqui na sua câmera frontal, temos uma câmera frontal de 2 megapixels. Ele consegue gravar em Full HD, tanto na câmera traseira, como também na câmera frontal a 30 fps. A sua tecnologia é 4G, a sua bateria também é de 5.000 mAh, como os outros celulares aqui mencionados. As suas gavetas para chips e cartão de memória microSD são separadas. Temos dois espaços para os chips de operadora e um espaço exclusivo para o cartão de memória microSD. E também temos aqui a proteção Gorilla Glass 3, para ajudar a evitar arranhões e, na queda acidental, que o seu celular não seja danificado. E você está gostando do conteúdo até aqui? Essas opções de celulares nesta faixa de preço muito boa? Então vai e se inscreve no canal e vem fazer parte da Família Compra Aprovada. E deixa o sininho de notificações já ativado para você não perder nenhum conteúdo, que eu estou aqui sempre proposto a te ajudar a você fazer uma compra inteligente. E o último da lista, mas não menos importante, é o Redmi 10 Prime. Pois é, é praticamente a mesma coisa do Redmi 10, só que é uma versão um pouco melhorada, sendo duas diferenças muito importantes, se não for apenas essas. A primeira é a sua pontuação na AnTuTu. Como eu só tenho presente aqui comigo, o Redmi 10 peguei as informações disponíveis no site da Kimovil. Na Kimovil informa que na AnTuTu a sua pontuação foi de 238.114 pontos, uma pontuação um pouco inferior aqui ao Redmi 10, mas ele tem um plus, e o seu plus é a bateria. Porque temos no Redmi 10 Prime uma bateria de 6.000 mAh. Bem, era estes celulares que eu queria mostrar para você. Como eu já mencionei, tem links na descrição, lojas confiáveis para você adquirir. Então eu recomendo você dar uma olhada. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.